Nós, desde o golpe da companheira Dilma, nós estávamos alertando que as coisas iriam piorar nesse país. E eles teimaram e mentiram a sociedade brasileira, dizendo que o PT e a Dilma tinham sido culpados de ter quebrado o Brasil. E criaram uma coisa chamada ponte para o futuro, que na verdade não era uma ponte, era um abismo. O que eles fizeram foi apenas cavar o buraco e não fizeram a ponte. Então nós ficamos sem futuro, porque a ponte não existia. O que existia era o buraco que eles cavaram, que fez a classe trabalhadora viver um dos piores momentos da sua história neste país. Este país que nós tínhamos deixado numa situação altamente favorável, este país que tinha acabado com a fome, este país que tinha criado pleno emprego, este país que tinha aumentado o salário mínimo em todos os rancos, este país em que 90% dos trabalhadores assalariados que faziam acordos recebiam acima da inflação, este país acabou. Porque acabou o governo. Porque nós não temos governo. Porque nós não temos ministro de planejamento, não temos ministro da economia. Eu se perguntar para os 50 e poucos deputados do PT, qual é a grande obra que está sendo feita no seu estado pelo governo federal, eu duvido que tenha algum deputado ou deputada que saiba quais são as obras que estão sendo feitas no estado, porque não tem. A única coisa que tem é um presidente que conta sete mentiras ou oito todo santo dia. Este é o Brasil que nós colhemos e é este Brasil que a gente vai mudar. Então, nessa reunião que vocês estão discutindo resistência, travessia e esperança, é importante que a gente tenha coragem de dizer para o povo brasileiro que esta será uma campanha em que o partido dos trabalhadores tem que trabalhar fortemente a eleição de deputados e a eleição de senadores. Nós vamos ter que falar muito da necessidade da sociedade brasileira votar em deputados. Nós vamos ter que falar muito que se a sociedade não eleger deputados comprometidos com os sonhos da classe trabalhadora, com a esperança da classe trabalhadora, deputados eleitos com o compromisso de fazer as pessoas votarem a serem felizes, a gente pode correr o risco deles encher o nosso galinheiro de raposa e fazer com que o Brasil, ao invés de melhorar, piora um pouco mais. E o PT, companheira Gleice, tem muita responsabilidade. Não há pena de eleger os deputados que já têm mandato, os senadores que já têm mandato. É nossa obrigação trabalhar para reeleger todos os companheiros. Mas nós temos que fazer um esforço muito grande para eleger muita gente nova, muitas mulheres, muitas mulheres negras, muitos estudantes, negros e brancos, eleger deputados e deputadas LGBT, eleger muitos trabalhadores do movimento social, do movimento sindical, para que a gente possa apresentar ao povo a certeza de que nós estamos mudando esse país. Eu, sobretudo, quero dizer para vocês que durante o processo de campanha, na hora que definir a minha candidatura, que eu penso que, quem sabe, no mês de março a gente define as candidaturas, porque também a gente vai ter que definir as alianças para que depois a gente discuta a candidatura, porque eu já disse para a Iglesias que eu, embora seja do PT, eu não sou um candidato só do PT. Eu tenho que ser um candidato de um movimento, um movimento que ultrapasse as fronteiras do PT, da CUT, da Força Sindical, mas que a gente seja candidatura de um movimento que quer redemocratizar o país de verdade, que quer reestabelecer os direitos ao povo trabalhador, que quer reestabelecer o acesso à educação, da creche ao ensino universitário, que a gente quer cuidar da saúde como investimento e não como gasto, da educação como investimento e não como gasto. É essa bancada que nós temos que eleger. E aí precisamos construir o nosso discurso correto para convencer o povo brasileiro de que não basta eleger um presidente da República. É preciso eleger um Congresso Nacional progressista, com mais senadores comprometidos com os trabalhadores, com mais deputados e deputadas comprometidos com o povo trabalhador, para que a gente possa, então, realizar o nosso sonho de ver este país outra vez feliz. E eu digo sempre, as pessoas de vez em quando brincam comigo, esse país voltando, quem é vegano vai comer o tipo de verdura que quiser, o tipo de salada que quiser, porque vai ter salada orgânica nesse país. Mas quem gosta de uma carnezinha, uma costelazinha assada, uma picanhazinha, um alcatre e uma cervejinha gelada, também é um direito que nós temos que conquistar, porque é uma das coisas gostosas que eu faço na minha vida. E eu espero que 2022 seja efetivamente o ano do PT. Nós fomos massacrados, nós fomos triturados, numa caminhada, nem todo mundo consegue chegar ao final, sabe, do percurso. Numa escada de dez degraus, tem gente que para no nono, tem gente que para no primeiro, tem gente que para no segundo. Nós conseguimos fazer essa travessinha. Nós conseguimos fazer porque a gente tem uma causa, a gente tem uma motivação e a gente tem um objetivo. E o nosso objetivo não é o PT em si mesmo. O nosso objetivo é recuperar a soberania nacional. O nosso objetivo é recuperar a cidadania para que o povo brasileiro possa voltar a ser sujeito da história e não adjuvante. Beijo no coração de todos vocês.